Enfim, sexta-feira é o dia mais esperado. Bom, eu já estou aqui preparada com o meu figurino pra curtir o meu final de semana. E você, já tem alguma programação? Ainda não? Não tem problema. Vem com a gente que a nossa agenda está no ar. Pra começar, que tal conferir as estreias nas telonas e também, claro, os eventos que vão rolar durante o final de semana? Após conquistarem o sucesso, as Borden Bellas ganham a oportunidade de se apresentar para ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. Só que o show é um grande fiasco e a única saída do grupo é vencer ou vencer o campeonato mundial a capela. Maria Altman é uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que decide processar o governo austríaco para recuperar o retrato da tia que foi roubado pelos nazistas durante a ocupação. Ela conta com a ajuda de um jovem advogado inexperiente e idealista. Ethan Hunt descobre que o famoso sindicato é real e está tentando destruir o IMF. Mas como combater uma nação secreta tão treinada e equipada quanto eles mesmos? O agente especial tem que contar com toda a ajuda disponível, incluindo as pessoas não muito confiáveis. Na peça Gonzagão, a história é contada com muita poesia, humor e emoção. E um conjunto alegre que faz o público sentir a força da obra do memorável Luiz Gonzaga. A peça acontece amanhã, às 5 horas da tarde, no Teatro São Caetano, no centro do Rio. A cantora Gal Costa está em turnê comemorativo de 50 anos de carreira e ela chega em Manaus para apresentar o show Um Jantar com Gal Costa, nesta sexta-feira, onde vai relembrar grandes sucessos dessas cinco décadas e, claro, com direito a um jantar especial. O evento acontece às 9 horas da noite, em Ponta Negra, Manaus. Outras informações você encontra no site ingresse.com. E hoje é o último dia da quarta-feira literária internacional cristã. O evento reúne editoras do segmento evangélico, escritores, líderes, entre outros nomes da literatura, além do público em geral. A feira acontece próximo à Avenida Paulista, até às 8 horas da noite. Para outras informações, basta acessar o site feiraflick.com.br. E aí, gostaram? Bom, nossa agenda cultural chegou ao fim, mas final de semana está aí, prontinho, esperando por vocês. Então, aproveitem, porque eu estou indo aproveitar o meu. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho